A maior diferença e pressão o estado levará. Vem pra guardar o animal e coloca todo mundo pra dançar. Confirmamos todo o indigno e pressão. A maior diferença e pressão! Um, dois, três! Falsicante! Fale a pintada, meu animal! Fale a pintada! Fale a pintada! Fale a pintada, meu animal! Fale a pintada, meu animal! Fale a pintada! Fale a pintada, meu animal! E ele vai te pegar 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 E ele vai te pegar